Eu tenho um programa de rádio, um programa de rock, que vai ao ar de segunda, terça e sábado. E tem um programa que é o Mulheres de Todos os Cantos, que é o quinta-feira, na vara da noite. Mas, de divulgação mesmo, é pelas redes sociais. Eu divulgo bastante pelas redes sociais, tudo que eu estou desenvolvendo está por lá. No arroba Nanabitri, para o Instagram. A marca, a Fego Fashion, que eu coloco a cena da marca, de conta de também, do projeto especial, lá na página do Instagram. E o meu canal no YouTube, que eu estou começando ainda a colocar as coisas lá, porque eu acho que é importante eu começar a falar lá também. Mas, quais seriam para fazer esse tipo de divulgação? Ainda não tenho. Bom, então, eu estava aqui conversando, é, Boadinho Nelo, que é uma nova diretora também, é, diretora da Secretaria da Unidade de Angola. E ela já me deu um sinal verde aqui, é, para que a TV Natividade e a C4POL e a TV, juntas, vai te abrir também esse espaço. Eu acredito que você deva ter um projeto de fazer desfile, né, para poder apresentar todo esse talento, né, quando se fala de moda, né, se fala de Brasil, se fala de mundo. Principalmente criado pela mulher, né, porque a mulher, a gente tem visto aí, né, cada coisa que tem acontecido, mas a mulher é guerreira, né, a mulher é sempre ali à frente. Se as mulheres, a gente não consegue fazer nada, né, então, eu quero aproveitar, né, enterar o nosso participado aqui, Boadinho Nelo, o espaço está aberto para você, né, e se não tinha a parceria, você agora já tem a parceria da Secretaria da Secretaria da Unidade de Angola e da TV Natividade também. Além da parceria do programa da Margarida, tá, você tem esse espaço, tá, para que a gente possa mostrar esse talento. Porque se a gente for esperar a TV aberta, a TV aberta não vai abrir esse espaço, né, mas a Interpresta e a Secretaria da TV Web, nós estamos aí, esse ano, em 2021, comemorando 10 anos de muita luta, 8 anos de tradição ao vivo. Quer dizer, não é nada fácil, né, porque a gente passa por cada problema. Ontem mesmo, no meu programa, eu citei duas questões que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, na questão de racismo, né, com um rapaz, na questão de um veículo, e o outro racismo também com uma jovem de 24 anos, empresária, né, e ela foi abordada dentro de um shopping, North Shopping, até citei o nome do North Shopping ontem. Quer dizer, é uma coisa que ainda existe aqui no Brasil, né, quer dizer, então o preconceito, ele é muito grande, né, a gente fica, às vezes, um pouco chateado, e, às vezes, não tem como você pedir socorro, né, mesmo conforme você que é citado, a internet está aí, mas não chega na periferia, né, os mais humildes não têm esse espaço, né, como falou, e a gente vive essa pandemia, né, e as crianças que precisam estudar, né, muitas delas hoje estão aí em casa, nem vamos citar na questão de alimentação, porque a coisa é muito mais além, né, a gente teria que ficar uma semana falando sobre isso, mas a questão do racismo, ele é muito, ele é muito forte, ele é muito presente ainda, né, no Brasil, mesmo com a pandemia, não conseguiu colocar na cabeça desses pessoais que todos são iguais, né, e a, e essa pandemia, ela não veio pelo CPF, né, ela veio pelo RG, do RG a todos, o CPF é selecionado, quem tem grana, quem tem bons hospitais, mas não, a, essa doença, ela veio para provar, não é que ela só teve muita grana, que a gente tem visto muitos bilionários aqui no Brasil, por aí uma semana, ou até menos, né, quer dizer, então, mas mesmo assim, isso não entra na cabeça das pessoas, né, então, tem um preconceito muito grande, o racismo também é muito grande, então, só peguei esse gancho, né, para citar da importância da internet, né, então, a gente precisa valorizar, sim, né, o veículo, independente de pulo, independente de qualquer coisa, a gente tem que valorizar o profissional, e você, Adriana, é uma excelente profissional, tá, a gente está aí conhecendo o seu trabalho, né, tudo, tudo tem o seu momento, é aquela história, né, Deus coloca as pessoas na hora certa e no local certo, então, a gente está aí abrindo espaço para você, tá, depois a gente, a Margarida depois vai passar para você, o nome do nosso WhatsApp, a gente vai ter esse papo, e, viu, o que você tem de mais novidade para a gente colocar isso aí no ar, porque você, nesse momento, você está sendo aí, o incentivo do futuro, principalmente das mulheres, a gente sabe que muitas mulheres, muitas mulheres, elas estão nesse momento, e, às vezes, 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 para a gente pode tirar cincoervais, e uma guerreira aí, mesmo uma pandemia, mais cheia de projetos, e uma luta, então, a gente fica mais chateado do que a gente não vê, um governo, Saludos, Zazá. Como está? Um abraço. Deixa eu agradecer ao Vino Ambrosio lá de Alagoinhas Bahia. A Adriana já respondeu a sua pergunta. Margarita, aproveita e manda um beijo para o Vino Ambrosio de Alagoinhas Bahia que está lá nos assistindo. É por você. Um beijo muito grande para menos Ambrosio, que onde quer que se encontre se la passe super bem. De parte do show de Margarita Bruna Internacional TV, de La C4 e de Las Lamidades TV também. Bendiciones para ti Ambrosio desde España. Vale? Também não quero perder a oportunidade para dizer a Adriana que já através de sua plataforma, Diburguem, que cada niño siembre um álbum com seu nome. Vamos a ajudar ao meio ambiente e não tirar a basura ao chão. E na playa, recoger a basura, fazer asociaciones de niños, sacá-los do colegio e da escola um dia a semana, a limpar os ríos, a playa, para recoger todos os pláticos que hagan por aí, que nos estamos cargando ao meio ambiente, vale? Sempre temos que deixar isso aí positivo, que de 10 pessoas, de 100, as recebem 10. Mas já vamos com 10. Quero mandar um saludo especial a Zazá, meu amigo Zazá, que entrou agora em conexão. Estamos aqui. E, bueno, então, despedimos o programa desde este preciso momento. Llevamos já 1 hora, ¿verdad? E 7 minutinhos de aqui de España. É 1 hora que creo que vamos ter que ampliar mais, porque isto vai subindo, isto vai crescendo cada dia mais. Compréden, ¿no? E eu creo que sí, que vamos ampliarlo 1 hora mais a partir de la semana que vem? Porque isto vai para muito, porque nos quedamos a media. Há muitas perguntas, há muitas respostas, e muitas coisas que exponer neste programa desde Brasil, desde C4, La Lamida e o show de Margarita Bruna Internacional desde España para o mundo, señores. O sea que eu creo que vamos a negociar. Mi directora. Al email, ¿no? Vamos a negociar dentro de 1 minuto. A ver lo que decimos, 1 hora mais. Vecinho, vecinho para todos. Chao, lo quero. Hasta quinta-feira. Bendiciones para Dios, para todos. Adiós, adiós, mi amigo Carlos. Adiós, Luis Presidente. Chao, chao, vecinho. Adiós, adiós, adiós. Ana Silva, ¿cómo está? Vale, chao. Mi amigo Sasa. Gracias, gracias, Ana Silva. Ya estamos fuera, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de Adriana, yo me siento súper feliz porque pude invitar, la verdad, al show de Margarita Bruna Internacional. Ya pudimos hacer la conexión con ustedes. Y bueno, otro día la invitaremos para que ella desarrolle más su proyecto, ¿verdad? y nos envuelva más a cada país, a cada persona con su grande proyecto, sus grandes ideas que son buenas, son positivas. Y bueno, yo me siento feliz de verla tenido hoy en el show de Margarita Bruna Internacional, en la C4 y las lamidades desde Brasil y el mundo. Me siento afortunada, ¿vale? Y bueno, para la próxima semana voy a ver si traigo a otra invitada más. Vamos a ir desarrollando esto. O sea, por eso voy a ver si podemos ampliarlo una hora más para seguir trayendo personas que pongan su tema, que pongan su trayecto, que nos dejen mensaje para el mundo porque todos aprendemos de todos. Y lo importante es crecer en este mundo. ¿Comprende? O sea, que le paso la palabra a Carlos. ¿Verdad, Margarita? Você falou todo e daqui a pouco vamos estar conversando com a Nene para poder dar uma vestida na programação de melhorar e a gente se... Dio realmente o Pedro de você estar fazendo o programa assim mas ao vivo direto para o público, né? Não lembra a gente colocar mais perguntas porque não foi programado, né? A gente já programado isso de a mais perguntas mas aí a gente vai estar se preparando aí essa semana para a próxima aqui a gente vem com uma programação bem melhor entendeu? Mais bem organizada né? Porque o público começa a exigir então quando o público começa a exigir a gente tem que melhorar é sinal que está dando certo é Claro, claro tem que melhorar é isso então eu já tinha conversado algumas coisas com a Aline mas não é que é uma correria é filme que a Aline está resolvendo tem a questão da premiação também sim aí eu tive que hoje ver com ela a gente conseguiu passar para domingo porque dia de sábado não tem como porque a gente tem a programação aí mas eu vou estar gravando na chave a partir de quarta-feira e a gente vai passar para a gente ver essa questão do horário a gente sabe que a Margarida tem muito entrevistado a gente ficou devendo uma entrevista você fez três no dia 14 agora nós colocamos duas ficou faltando uma aí nessa uma a gente vai colocar ela na próxima quinta mas aí a gente vai convidar de um invés de você gravar você trazer esse pessoal para fazer o filme entendeu vai ficar uma coisa ainda melhor eu sei que é um pouco trabalhoso mas o público manda o público exige e tem que complacernos verdade mas ao mesmo tempo nos sentimos super felizes porque vai crescendo e isso a mim me gusta compreende sabe não sabe não quanto estivemos hoje de autronauta vendo as entrevistas vendo o show quanto estivemos hoje a mim me encanta perguntar isso eu achei a vinheta eu achei aqui a tua vinheta já separei eu vou dar uma melhorada nela já na semana já tem novidade aí tá ok eu vou ver se hoje não mas amanhã na parte da tarde é a fase de um horário um fuso horário seu é diferente aí eu vou combinar o horário motivo pra gente bater um papo e eu te passar mais algumas coisas claro claro que sim lo esperamos lo esperamos Adriana pode pode agora Adriana entra 98 98 220 27 27 77 21 98 220 27 77 e aí quando você tiver algum evento alguma coisa de suma importância a gente faz o portal a gente vê um bueno já isto o finalizamos a cá